Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o passo a passo de hoje vai ser essa gola aqui que eu fiz com a lã veludo molhado. Já adianto que ela é uma lã muito gostosa, se tu ainda não conhece, vale a pena conhecer ela aqui. E eu ganhei esse novelo aqui mais escuro, gente, e eu sei que vocês não gostam do passo a passo com a cor mais escura. Por isso, eu ia fazer essa gola aqui pra mim e não ia gravar, mas eu pensei que depois eu ia postar uma foto com ela e vocês iam pedir o passo a passo. Então, eu uni aqui o útil ao agradável e já tô trazendo a receita dessa gola aqui, aproveitar que eu tô fazendo pra mim e já vou ensinar vocês a fazer também. Porque ela é uma gola muito fácil de fazer, gente. A gente vai trabalhar aqui no decorrer de toda ela só uma carreira, tá? A gente vai aprender aqui esse ponto e ele funciona em apenas uma carreira. Então, a gente vai repetindo essa carreira até aqui em cima. Outra coisa, ela é uma gola um pouquinho diferente ali do convencional, porque geralmente a gente faz aqui ela, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo e no final a gente costura. Essa daqui não. Eu coloquei todos os pontos aqui na agulha e fui subindo assim dessa forma. Bem pouquinho e depois eu costurei nas laterais, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês desse jeito que eu fiz aqui. Eu coloquei 62 pontos na agulha e eu achei que ela ficou bastante larga. Ela ficou até maior do que eu esperava. Então, assim, ó, eu já vou adiantar aqui pra vocês que se vocês querem que ela fique bem larga, ó, eu coloquei aqui no pescoço e ela ficou bem larguinha. Se vocês gostam dela assim, larguinha, façam também com 62 pontos. Se vocês querem que ela fique um pouquinho mais ali juntinha do pescoço, sabe? Pra esquentar mesmo. Daí vocês podem colocar uns 6 pontos a menos, que vai dar 56 pontos, gente. Então, se vocês quiserem que ela fique um pouco menor, que aí vai ficar mais ou menos isso aqui menor, daí vocês façam com 56 pontos na agulha, tá? Ali no decorrer do passo a passo, quando eu for dar ali o tamanho, né, que eu fiz, eu vou colocar pra vocês essa informação pra ficar mais fácil, tá bem? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse ponto, gente, olha só. Como ele fica, vou botar aqui na parte branca, ó. Ele fica bem legal, eu gostei muito desse ponto aqui. Eu já tinha trabalhado com ele em uma outra gola, mas ela era com uma lã mais fina, né, daí ficou diferente um pouquinho. Mas assim, gente, a gente vê aqui uma carreirinha de meia e depois fica esse detalhezinho aqui aberto, vazadinho, tá? Eu acho que ficou bem legal, eu gostei bastante. Só nessa lã aqui, nesse fio, ficou um pouquinho disforme aqui, tá? Mas eu acho, eu acredito que com o tempo, conforme a gente for usando aqui, ela vai se acertando, a gente vai dando umas puxadinhas e ela vai se acertando. Mas é da lã, tá, gente? Ela é muito linda aqui essa lã, muito gostosa e quentinha, mas não é assim 100% muito fácil de trabalhar, tá? Porque a gente pega aqui e às vezes ela dá, vou mostrar pra vocês, ela dá uma grudadinha assim, sabe, na agulha. Mas faz parte, e eu acho, sinceramente, que ficou bem legal assim, meio disforme, porque parece que ficou meio bagunçado o ponto. Eu acho que vai ficar bem legal. Outra coisa que eu quero falar, gente, eu acredito que se tu usar aqui um outro ponto vazado que tu goste de fazer, não vai dar muita diferença, tá? Porque o ponto assim de longe nem dá pra ver muito bem. Então, eu acho que isso aqui é uma ideia dessa golinha pra gente fazer desse jeito e dá pra gente fazer com outro ponto também, que não esse aqui só. Então, se tu não gostou tanto, assim, desse ponto aqui em si, mas gostou da gola, dá pra tentar fazer aí com outro ponto também. Mas, enfim, gente, antes de começar aqui a aula, não se esquece de se inscrever aqui no canal se tu ainda não tá inscrito, porque toda semana eu tô trazendo novidades e também se tu puder me deixar um like nesse vídeo e também compartilhar com outras pessoas que gostam de fazer tricô, eu vou ficar muito feliz porque assim tu tá ajudando a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E agora, sem mais recados, sem mais enrolação, porque eu sei que eu gosto de falar bastante, bora lá pra gente ver a lista de materiais. O que a gente vai usar pra fazer aqui a gola vai ser agulhas de tricô de número 8, uma agulha de tapeçaria pra gente costurar lá no final e também o novelinho aqui de lã, que é esse veludo molhado. Eu vou mostrar pra vocês aqui as informações do meu novelo, que ele tem 100 metros, ele é um novelo de 100 gramas, o tex aqui é 1000 e eu vou mostrar a cor também aqui desse cinza, a cor dele é 7417. A gente vai começar montando 62 pontos aqui na agulha, ó gente, eu vou montar aqui 62 pontos, mas eu quero avisar vocês que é bom não montar aqui os pontos muito presos, sabe? Muito apertado. É bom deixar mais folgadinho, não aperta tanto, ó, tu coloca e aqui tu deixa um pouco mais floxinho, tá? Porque se não, fica apertado ali depois e não acompanha o ponto, porque esse aqui, o ponto que a gente vai fazer aqui, ele é um ponto bem aberto e daí se a gente apertar aqui, sabe apertar muito, daí vai ficar a gola bem soltinha e embaixo ali ou em cima, dependendo de como vocês forem vestir, vai ficar muito apertado, tá? Então, tentem não fazer esses pontos aqui muito apertados, faz mais floxinho aqui. Eu vou seguir colocando os pontos e quando eu chegar no 62, eu volto pra gente iniciar o trabalho. Pronto, já coloquei aqui todos os 62 pontos na agulha e agora a gente vai começar o trabalho. Como eu disse pra vocês, é um ponto muito fácil de fazer, porque a gente vai trabalhar sempre uma carreira só, mas eu preciso avisar antes que a gente vai ter aqui pontos de borda. Então, no decorrer de todo o trabalho, a gente vai só passar o primeiro ponto pra agulha e o último a gente sempre vai fazer em ponto meia. Vou mostrar aqui pra vocês agora na prática, já ensinando vocês, né, a fazer o ponto fantasia que a gente vai trabalhar. Começa aqui, então, só passando o primeiro ponto pra agulha. Eu vou pegar ele assim, tá? E vou só passar pra cá, sem fazer. E a partir aqui do segundo, a gente vai trabalhar uma sequência que é dois pontos juntos em tricô, uma laçada e um ponto em meia. Só que essa laçada aqui, a gente vai só deixar a linha pra frente que vai ficar automaticamente uma laçada. Vou mostrar aqui pra vocês na prática. Ó, o primeiro ponto a gente só passou pra agulha. E agora vai trabalhar, ó, dois pontos juntos. Eu vou pegar, gente, dois. Pega dois e faz juntos no ponto tricô. Dessa forma aqui, ó, pronto. Dois pontos juntos em tricô. E agora, eu tenho a minha laçada, tá? Só que essa laçada, a gente precisa fazer só assim, tá vendo? A gente faz só assim pra trabalhar o ponto em meia. Então, o que eu vou fazer é deixar a minha linha aqui na frente, porque agora, quando eu for fazer o ponto em meia, olha só, vou fazer aqui o ponto em meia, a linha já vai vir aqui por cima e vai ficar essa laçada, gente, olha só. Vou fazer, então, aqui o ponto em meia com a minha linha na frente, pra mostrar pra vocês, olha aqui. E ficou uma laçada automaticamente, olha aqui, gente, tá vendo? Porque a minha linha tava já na frente. Eu vou fazer de novo com vocês. Coloca a linha pra frente pra recomeçar, dois pontos juntos em tricô, que é a nossa sequência. Ó, vou pegar aqui dois juntos em tricô, pronto. Vou deixar a minha linha aqui na frente e fazer o meia pra ficar já, olha aqui, gente, com a laçada automaticamente. Ó, porque eu vou tirar aqui o ponto em meia e a laçada já vai ficar aqui. Vou abrir pra vocês verem melhor, ó. Aqui eu fiz os dois pontos juntos em tricô e aqui ficou automaticamente a laçada e aqui o ponto em meia. E agora, é só a gente seguir isso durante toda a carreira. Vou fazer aqui com vocês, olha. Dois pontos juntos, pega dois, ó. Dois pontos juntos em tricô. Essa primeira carreira, mesmo a gente tendo colocado aqui os pontos mais folgadinhos, ela fica mais apertadinha, porque é a primeira carreira. Ó, então, vou fazer aqui dois juntos em tricô. E agora, o meia, faço um meia com a linha já aqui pra frente pra ficar a laçadinha. Bota a linha pra frente e tudo de novo. Dois pontos juntos em tricô. Deixa a linha pra frente. Faz um meia aqui com a linha pra frente, que daí já vai ficar a nossa laçadinha. Coloca a linha pra frente de novo e faz dois pontos juntos aqui em tricô, desse jeito. E um ponto em meia com a linha aqui pra frente, pra ficar a nossa laçadinha. Joga a linha pra frente de novo. A linha sempre pra frente aqui nesse trabalho, gente, tá? Sempre com a linha pra frente. Dois pontos juntos em tricô e faz um ponto em meia com a linha aqui na frente. Pronto, feito, joga a linha pra frente de novo. Dois pontos juntos em tricô e um meia com a linha aqui pra frente pra ficar a nossa laçadinha. E tudo de novo. Joga a linha aqui pra frente e dois pontos juntos em tricô. E um meia sozinho com a linha aqui pra frente pra ficar a laçadinha. E assim eu vou fazendo até lá o final dessa carreira, tá, gente? Ó, e um e meia sozinho com a linha pra frente. Eu vou seguir fazendo aqui essa carreirinha até chegar lá no final. E aqui no final eu volto pra mostrar pra vocês como vai acabar por causa do ponto de borda. Chegando aqui no finalzinho, ó, dois tricô. Um meia com a linha pra frente aqui pra deixar a laçadinha. E eu vou ficar com um ponto na agulha. Esse último ponto a gente vai trabalhar em meia, tá, gente? Ou seja, a gente vai acabar ali com dois meias, tá? O meia que a gente fez com a linha pra frente e um meia normalmente. Porque esse último aqui é o ponto de borda. E o que a gente vai fazer agora é exatamente a mesma coisa no decorrer aqui de toda a gola. O ponto ele é só isso. Eu vou fazer com vocês novamente pra gente treinar mais um pouquinho, tá? Então, o primeiro aqui de borda, lembrando que só passa de uma agulha pra outra. Então, eu vou encaixar ele aqui, dar uma puxadinha e só tirar. E agora, começa a sequência de dois pontos juntos em tricô. Vou pegar aqui dois. Faço dois juntos em tricô. E depois, um meia com a linha aqui pra frente, tá? Que aí vai ficar, opa, automaticamente a laçadinha. Ó, viram? Fica automaticamente aqui a laçadinha. Depois, joga a linha pra frente, porque a gente sempre vai trabalhar com a linha pra frente. E faz dois pontos juntos em tricô. E um meia com a linha aqui pra frente. Ó, e pronto. Joga a linha pra frente de novo. E dois pontos juntos em tricô. Dessa forma. Deixa a linha aqui na frente pra fazer o meia com a linha pra frente. Pra ficar a laçadinha. E pronto. Ficou aqui, ó. O meia e a laçadinha. Bota a linha pra frente de novo. Pra gente fazer tudo de novo. Dois juntos em tricô. E um meia com a linha aqui pra frente. Bota a linha pra frente de novo. E assim a gente vai seguindo. Dois juntos em tricô. E um meia com a linha pra frente. Chegando no final da segunda carreira. Um meia com a linha pra frente. E o último em meia normalmente, que a linha já tá aqui atrás. Tá, gente? Então, a nossa gola, ela vai funcionar desse jeito o tempo inteiro. É dois pontos juntos em tricô. E um meia com a linha pra frente. Eu digo um meia com a linha pra frente, eu não sei se vocês entenderam. É porque ele é uma laçadinha, tá? Só que como a linha já tá pra frente do meia, eu vou explicar aqui na prática. Tá, gente? Isso pra quem não entendeu e gostaria de entender por que que eu disse isso. Ó, primeiro de borda eu vou passar aqui. Pegar fio. Vou pegar dois juntos aqui. Fazer em tricô. E aqui, gente, agora o que eu digo, isso aqui seria uma laçadinha, tá? Mas a laçadinha ficaria assim pra gente fazer o ponto em meia aqui, entenderam? Só que se a linha ficar aqui pra frente, quando a gente for fazer o ponto em meia, automaticamente, a gente vai tá fazendo aqui uma laçada. Olha só, gente. A gente vai tá fazendo uma laçada e o meia vem lá de trás. Aí, olha só, fica um meia e aqui uma laçada. Vocês entenderam por que que eu não digo uma laçada? Porque eu acho que fica mais fácil da gente decorar. Dois juntos em tricô e um meia com a linha pra frente. Porque daí a gente vai falando isso na memória, ó. Pelo menos eu faço assim, gente, ó. Dois juntos em tricô e um meia com a linha pra frente. Mas se vocês quiserem, vocês podem aí ir contando assim, ó. Dois juntos em tricô. Aqui. Deixa a linha aqui atrás. E faz um meia, tá? Com a linha lá atrás, que é a laçadinha. Vocês façam como vocês acham melhor, tá, gente? Mas o resultado vai ser o mesmo aqui. Eu faço dessa forma porque eu acho que fica mais rápido da gente trabalhar, ó. Porque a gente vai fazendo dois juntos em tricô e um meia com a linha pra frente. Bota a linha pra frente de novo. Dois juntos aqui em tricô. Pera, deixa eu ver se eu peguei bem. Esse segundo aqui é da laçadinha, daí às vezes fica mais difícil de pegar. Então, vocês têm que cuidar, gente, pra encaixar bem. Porque essa lã aqui do veludo molhado, ela é linda, maravilhosa, mas pra trabalhar aqui não tá sendo tão fácil. Mas eu acredito que seja devido às minhas agulhas. Porque ela aqui, ela não fica tão fina. Ela é um pouquinho fina e logo aqui ela já fica grossa. Daí eu vou encaixar aqui no ponto, ó. E já fica ruim de botar, tá? Mas, gente, enfim, o que eu quero falar pra vocês aqui é o seguinte. Se vocês ficaram com dúvida nesse ponto, vocês não estão conseguindo ver muito bem por causa da lã, não desistam de fazer a gola se vocês gostaram. Me peçam que eu posso fazer um vídeo só ensinando esse ponto aqui pra gente praticar bastante. Daí a gente pode pegar um outro novelo de lã mais simples, uma agulha mais fina aqui pra gente só trabalhar, pra gente treinar bastante ponto pra poder depois pegar essa lã do veludo molhado pra fazer a gola, tá? E aqui agora eu vou só seguir fazendo esse ponto, seguindo essa sequência do primeiro, só passa pra agulha. Depois, dois pontos juntos, uma laçada e um meia, dois juntos, uma laçada e um meia, ou se vocês quiserem, né, dois juntos e um meia com o fio pra frente. E no finalzinho, lembrando que a gente termina com o ponto em meia. Ou seja, vai ser dois juntos, um meia com o fio pra frente e mais um meia. Se vocês tiverem dúvida nessa parte, gente, voltem o capítulo lá na primeira carreira, pra vocês reverem essa última parte, tá? Ou, como sempre, conversem comigo aí nos comentários. O que eu vou fazer agora é ir subindo aqui o trabalho até um tamanho que eu achar bom. Eu não sei ainda o tamanho que vai ser, mas eu vou botar aqui do ladinho, pra vocês verem até quantos centímetros eu vou subir. E depois que eu subir, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, eu medindo, pra vocês verem bem direitinho que tamanho que eu deixei aqui a gola, tá bem? Pronto, gente, já fiz aqui até o tamanho que eu acho que vai ficar bom. E antes de qualquer coisa, eu quero medir aqui pra mostrar pra vocês com quantos centímetros ficou bem certinho. Sem esticar aqui, tá, gente? Eu vou deixar bem soltinho aqui pra vocês verem. Que ficou com aproximadamente 24 centímetros. Esse aqui é o tamanho que vocês viram aí nas imagens iniciais. Mas vocês podem fazer ela maior, tá? Porque sobrou bastante lã, eu medi ali, e sobrou aproximadamente uns 40% aqui do novelo. Dá pra vocês usar pra fazer uma gola aí menor, mais curtinha, ou usar a criatividade pra fazer algum outro trabalho, misturando com outra cor, ou sei lá, né, as possibilidades são várias. E agora a gente só precisa arrematar aqui e depois costurar. Eu vou mostrar pra vocês como eu costumo arrematar os pontos, que eu vou pegando dois pontos juntos em tricô e devolvendo um ponto pra agulha. Mas se vocês arrematam de alguma outra forma, não tem problema. Aqui é só pra gente fechar mesmo, pra concluir o trabalho. Como eu disse, a gente vai pegando dois pontos, tá, juntos em tricô. Como a gente já tava fazendo, tá? Pega dois e faz assim. Só que a gente vai devolver aqui esse ponto pra agulha, dessa forma, pra fazer de novo, ó. Pega mais dois pontos juntos aqui e faz no ponto tricô. E de novo, é só isso, é essa repetição. Dois pontos juntos em tricô. E o ponto que ficou na agulha, a gente devolve pra pegar novamente dois aqui, pra fazer juntos no ponto tricô. Essa aqui é a forma como eu tô acostumada a arrematar, gente, como eu gosto de fazer. Mas tem outras formas de fazer, né? Vocês podem fazer como vocês acham mais fácil, como vocês gostam. Eu vou seguir fazendo assim, gente, dois pontos juntos em tricô. E devolvendo esse ponto pra agulha. Até eu chegar lá no finalzinho. Quando eu chegar lá, eu volto pra gente costurar, finalizar, né? E costurar a gola. Cheguei bem aqui no finalzinho, gente. Faltam só alguns pontos. Ó, dois juntos em tricô. E devolve. Agora ficaram dois pontos só na agulha. Esses dois aqui eu vou pegar. Vou fazer eles juntos em tricô. E agora ficou um pontinho só na agulha. Esse pontinho aqui que restou, a gente vai abrir ele aqui pra não perder, tá? Porque agora a gente precisa cortar aqui o fio pra costurar. Mas antes, eu vou medir aqui aproximadamente o fio pra me certificar que vai ficar fio suficiente pra costurar. Então, mais ou menos aqui. E aqui eu posso cortar já. Pronto. E aqui a gente vai passar por dentro do ponto esse fio que a gente cortou, tá? Pra fazer o nozinho aqui e ele prender bem, não soltar mais. E agora falta só costurar, gente. Só vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a peça estendida. Deixa eu botar pra lá isso aqui. Olha. Ela ficou desse jeito, assim, desse tamanho. Assim. Coube. Acho que coube na filmagem, tudo. E aqui agora a gente vai dobrar assim pra poder costurar. Pra ela ficar aqui desse jeito. Eu vou fazer aqui uma costura bem simples, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês. A gente precisa pegar agora aqui a agulha de tapeçaria. Mas eu quero dizer que vocês podem fazer qualquer tipo de costura. A costura aqui, ela é bem pessoal, tá? Vocês façam como vocês... Assim como o arremate. Como vocês acham que vai ficar melhor, tá? Nem vai aparecer muito ali. Até porque esse ponto aqui, ele é um ponto bem vazado, aberto. Ele dá uma enrugadinha. Então, nem vai aparecer muito essa parte. Vamos passar aqui o fio por dentro da agulha de tapeçaria. Pra gente poder fazer a costura. E aqui, primeiramente, a gente vai unir os dois lados. Então, aqui eu vou procurar o primeiro ponto aqui de cima. Ó, tá aqui ele. E vou passar aqui a minha agulha de tapeçaria. Pronto. Já uni aqui os dois lados. E agora eu vou pegando aqui, gente, pelos pontos de borda. Eu vou fazer uma costura bem simples mesmo, ó. Eu vou vir por aqui no primeiro ponto de borda. Vou procurar aqui o primeiro desse lado. Tá aqui ele. Vou passar aqui nele. Ó, tá aqui ele. Vou passar assim. E agora eu vou voltar aqui no segundo com o segundo. Desse jeito aqui, viram? Assim. E agora, no terceiro deste lado, com o terceiro deste lado aqui. E assim eu vou fazendo a minha costura, gente. Tá vendo? Dessa forma aqui. Aqui eu vou pegar o próximo, então, com o próximo daqui. Desse jeito. E assim eu vou seguindo, gente, ó. O próximo e depois os dois próximos. Bem facinho. Uma costura bem simples aqui eu tô fazendo. Lembrando que vocês podem fazer vários tipos de costura. Dá pra fazer uma costura invisível aqui. Dá pra fazer uma costura circular. Tanto faz, gente. Aqui nessa partezinha a gente vai usar lá pra trás, tá? Ó, tá aqui o ponto de borda na lateral. Então, mal vai aparecer. Só quero mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Ela até fica meio abertinha, mas aqui não tem problema. Porque o ponto, ele é vazadinho, meio abertinho. E depois, olha aqui, a gente vai usar assim e nem vai aparecer. Eu vou seguir costurando aqui, então, até chegar aqui embaixo, até o finalzinho. E quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês só como que eu vou esconder aqui esses fios. Já tô aqui no finalzinho. Vou fazer o último ponto aqui, gente. Com o último ponto deste lado. E finalizei a minha costura. Só vou mostrar pra vocês aqui como ficou, ó. Alguns pontinhos fica assim maior, tá, gente? Mas depois, olha aqui, ele vai se acertando conforme a gente vai puxando a peça, tá? E aqui, só pra mostrar pra vocês que eu finalizei a costura e perdi a agulha de tapeçaria, achei aqui. Ó, encontrei os dois fiozinhos aqui finais, certo? Eu vou vir com esse fio aqui, ó, por este lado pra trás. Pra gente poder esconder ele lá atrás. Eu vou virar aqui a minha costura pra esse lado. O que que eu vou fazer aqui, gente? Ó, primeiramente, eu vou fazer um nozinho aqui desses dois. Mas eu vou pegar aqui este outro fio primeiro, vou passar aqui na agulha de tapeçaria. Lembrando, gente, que isso aqui é a forma como eu faço, mas aqui vocês podem fazer como vocês fazem, tá? Eu só tô mostrando como que eu faço aqui o acabamento. Eu vou vir aqui pra esse ladinho com esse fio e vou chegar com ele aqui pertinho desse outro. Pra gente poder fazer um nozinho aqui nos dois. Que aí eu acho que vai ficar melhor, tá? Porque ele fica bem preso e não corre o risco de se soltar. Ó, gente, fiz um nozinho e aqui eu vou fazer mais um agora. Ó, mais um nozinho. E agora eu vou só esconder aqui esse fio. Puxa bem só aqui, tá, gente? Pra certificar que ficou bem apertado. E aqui eu vou escondendo por entre os pontos que eu costurei mesmo, ó, gente. Eu vou vindo aqui por dentro, assim, ó, desse jeito aqui. Só um pouquinho, tá vendo? Dessa forma aqui. Ó, vou vir pra cá, pode ser pra cá. Vou passando por aqui, desse jeito. Pronto. E aí, ó, aqui tá o outro. Aqui eu vou cortar o fiozinho, que eu já escondi ele um pouco. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Terminei de esconder aqui esse outro, vou cortar ele. E agora a gola já tá pronta, 100% pronta. É só colocar ali no pescoço e usar. Olha só, gente, vou mostrar pra vocês aqui o resultado final. Ficou desse jeitinho aqui. Ela é uma gola bem simples, gente, bem rapidinha de fazer. Eu fiz muito rápido. E o resultado foi esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Vocês sabem que eu adoro gravar pra vocês, nem que seja um vídeo assim, bem simples, que eu nem ia gravar. Mas acabei gravando porque eu gosto de compartilhar. Eu espero vocês aqui no canal ainda essa semana, porque vai ter mais vídeos que eu vou colocar. Mas eu não vou contar aqui o que vai ser, porque eu gosto de fazer surpresa pra vocês. Mas eu tô atendendo sempre os pedidos de vocês, tá? Então vai vir receita bem legal aqui pra gente. Por hoje eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a nossa próxima aula.